E aí galera, boa tarde, são 13 horas e 30 minutos, dia 15, de abril de 2015 Vou contar uma história pra vocês aí, mas esse não foi comigo não, foi com um companheiro meu lá Da época da polícia lá, e inclusive ele tá aí no meu face aí Procura aí pra vocês verem, é Paulo Edson Claro, é Paulo Edson Claro, de Claro não tem nada, é um negão aí com uns 2 metros de altura Rapaz, nessa época que, na trabalha lá em Tapiruçu, ali próximo à região metropolitana de Curitiba O Edson, o Claro, que era soldado, o nome dele de guerra, soldado Claro Tava lá em Tapiruçu, de plantão no destacamento lá E se eu não me engano, acho que era o Veiga, um outro soldado, trabalhava lá na sala de operações lá Que é o que distribui a viatura, chama o pessoal pra atender as ocorrências, repassa as ocorrências, etc E o que aconteceu? O Claro, era meio novato de polícia ainda, sabe? E não era muito, não tinha muita intimidade em saber definir bem as ocorrências, né? E era soldado recém-formado, coisa e tal, tal coisa E aconteceu uma ocorrência lá em Tapiruçu, e ele passando a ocorrência pro soldado Veiga, porque lá em Tapiruçu não tinha viatura Parece que a viatura tinha sido, era bem cidade, a companhia ficava em Almirante Tamadaré e Itapiruçu ficava lá E parece que a viatura tinha deslocado pra Almirante Tamadaré E daí o Claro tinha ficado lá Aí lá em Almirante Tamadaré ficava a companhia que era do nosso pelotão ali, da companhia Tá, resumido Aí o Claro me passa a ocorrência pro Veiga O Veiga também era um polícia recém-formado, mas ela, aquele espírito de rampo, entendeu? Tudo pra ele era vulto, era uma guerra, ele fazia uma situação, uma tempestade num copo d'água Andava tudo cheio, porque nem era, queria acabar com todos os crimes do mundo e esse tipo de coisa E o Claro me passa a ocorrência pra lá Diz que tava havendo um assalto no mercado lá da cidade Assalto à mão armada com refém E o Veiga pega e começa a pedir apoio Passando pro Copom, que é Curitiba, né? Pensa a situação, né? E ele já se distorcendo, todo ocorrendo, né? Copom, positivo, Copom, aqui é a sala do... Dita companhia, décimo seto Copom O Veiga décimo seto, qual a situação? Botinho, tão precisando de apoio, Tapiruçu, 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 o bicho tá pegando lá, ó Assalto à mão armada com refém Pô, vocês viram que tão embocando em viatura aí, o choque tá próximo aí, o BOP tá próximo E tão deslocando as viaturas pro município de Tapiruçu Aí, pode passar as nossas informações aí, soldado do Veiga E, rapaz, eu sei que foi vindo viatura do BOP, rapaz Naquela rodovia dos milhares que eu havia abrido dez quilômetros de viatura E já tava acionando até o helicóptero E mais umas outras viaturas que estavam próximas da ocorrência, né? E eu, claro, passando a situação pro Veiga E não sabia explicar direito Aí o Veiga, o cara, o cara fala Pô, ele tá armado, claro Olha, ele Pô, é pra trás Mas é que Assim, não dá pra dizer Qual a arma, o Veiga dizer Qual a arma do meliante E o Veiga, tudo agitado no rádio, chamando Aí, o cara, não dá, assim, pra ver Diz que É que ligaram aqui no destacamento, né? Não fui lá ainda, porque Vai que é várias pessoas, vários elementos, alguma coisa E o Veiga já que converteu Positivo Oficial do choque, tá sendo ocorrendo São vários elementos Elementos armados com calibre desconhecido Provavelmente deve ser alguma arma importada E passando a correr E o povo, o povo, o povo, as viaturas Tanto deslocamento É impossível E aquele mundo de viatura Deslocando pra Itapiruçu, rapaz E vinha a viatura do décimo segundo Oito Viatura Cada viatura do BOPE lá Oito policial dentro Pense Que ele ia rasgando Subindo por cima de meio fio Atacando por meio de atai Por estrada Boiadeira picada Com aquela veraneia Que ia moendo tudo, rapaz Pra chegar na cidade de Itapiruçu E atender a ocorrência Chegaram lá Já fizeram um esquema de armação Cercaram aí Saídas da cidade Que era só duas Cercaram aí Saídas da cidade Se deslocaram E o pessoal Foi se aproximando Do mercado Era negro Rastejando Aqueles caras Com aquelas Toca ninja na cabeça E por trás do mercado Já subiu Não tô exagerando não Viu Os caras subiram Por cima do telhado Atirador de elite De pau E os caras foram se aproximando Chegaram no mercado Lá Coberturas Por trás Aquela Movimentação Tudo Isolaram A rua tiraram Os moradores Queriam passar por ali E Foram lá Nem chegaram aí No destacamento Depois que foram lá No destacamento Lá Pra falar Com o soldado Claro Acho que não lembro O nome do mercado Aí eu sei que Quando chegou lá Rapaz E o cara Quando o cara O dono do mercado Saiu assim Meio na porta Meio que assustado Assim Olhou pro lado Olhou pro outro Aquele monte De viatura De polícia E tudo Até o Comandante O pessoal Falou Acho que não é Aqui no mercado Não Aí o velho Saiu lá Pra falar Foi aqui Que o O polícia Falou Fui aqui Que houve o assalto Na mão armada Tem Tem jeito Tem jeito O primo Falei Não moço Que isso Não mas eu vou Foi ligado Não é A mulher ligou Lá Pro destacamento Falou Com o Claro Mas é Foi o piado Que me roubou Ali um Um pedaço De chaxiço Do cima do balcão E saiu correndo Ainda Eu fiz brincadeira Com a mulher Assim que tava Com o revolver Debaixo da camisa Mas a gente Conhece Esse piado É um vagabundinho Que rouba As coisas Ali Dos Dos varal Anteontem Ainda roubou Um pujão De gás Ali Do Márcio Ali Do Barbearia Que tinha ali Ainda roubaram Agora Veio aí Pra mulher Tava lá dentro Foi acho que Estender Uma roupa No varal E ele Veio ali Porque essas Brincadeiras Besta Pegou Um Chaxiço Porque a gente Deixa aqui Perto da balança E Ele Pegou Duas Voltas De chaxiço E saiu Correndo Lá pra cima Mas é Piar conhecido Daí Da rua Tudo Aí rapaz Do céu Aquilo ficou Na história Rapaz Assalto A mão Armada Com refém E E tudo mais Rapaz Foi a coisa Mais Esquisita Que foi visto No mundo Acho que Tinha umas 20 viaturas Lá Umas 8 viaturas Do BOP Tinha no mínimo Acho que uns 50 policiais Já tava acionando O helicóptero Pra atender A socorrência Aí Agora você imagina A situação Dos polícias Todo mundo lá E aquela Era só apenas O roubo De um Sachicho O Clark Tá aí Pergunta pra ele Se eu tô mentindo Eu dei uma fantasiada Um pouco aí Mas é bem isso aí Memo Ele sabe disso São correntes Que aconteceu aí Valeu galera Só pra descontrair E brincar um pouquinho